Bom galera, vou fazer um videozinho do novo quarto mostrar pra vocês onde eu e a Bianca a gente tá dormindo aqui ó porta do quarto aqui está o banheiro de novo, vou fazer o mesmo video esse aqui é o terceiro andar da casa então essas coisas ali, secador que bem comprou aqui é um quarto da frente tem uns entulhozinhos aqui que é de uma antiga moradora que ela tem que levar deixa eu mostrar o nosso quarto a bandeira do Inter do Grêmio o quarto é, tem o teto é baixinho aqui o nosso ventilador um modificador de ar nosso televisão com estante livrinhos, velhinhos aqui as, tipo, em duas jaquetas aqui é o closet a gente tem as roupas, a gente tá lá com os malos, esse quarto na verdade a gente não vai ficar muito tempo porque só enquanto eles vão fazer uma reforma aqui na casa a gente vai praquele quarto da frente lá aquela porta então eu posso mostrar pra vocês agora antes de voltar deixa eu mostrar que a gente desce aqui pela escada o desmovedor da casa enfeitou a casa com uns pinheirinhos com usinha de natal que depois eu mostro pra vocês e vamos ver aqui opa, aqui é o quarto é aqui que a gente vai vir os caras vão reformar vão tirar esse tapete esse carpete vão botar piso vão fazer uma sacada então por enquanto não podemos ir pra aquele quarto bom, vamos mostrar o quarto aqui as bandeiras do Inter do Grêmio a mesinha com doce verde rochê umas coisinhas ali maquiagem com um bajurzinho pra gente estudar a luz do quarto não é muito boa meio escura bandeira janelinha pequenininha que fica pra parte de trás da casa bad caminha roupa suja isso aqui deve estar pendurado mas caiu no chão esse negócio verde aí tem muito o que mostrar da casa do quarto porque o quarto é muito pequeno então vamos descer a escala a gente tá no último andar da casa como eu falei anteriormente vamos descer continuando os enfeitinhos de Natali que já passou esse aqui era o meu ex-quarto que agora é da Alice e do Luiz a Bianca tá aqui falando com a Cunha e com o lindo tô filmando pra mostrar pra vocês o quarto a Alice ali que ela já quebrou a cama não, ela está organizando o quarto porque o Luiz é bagunceiro tem que falar baixo porque a Bianca tá falando com a Bruna que é a Alice que é a Alice robótica a Alice a Alice tirou as fotos que eu tava aqui tirou as minhas da Bianca daí a única que tem da Bianca ela bota um passaporte do Luiz na frente pra gente não aparecer maldade 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 é o que tu faz com a gente não eu vou continuar mostrando a casa aquela ali é a cobra tá, tá vamos jantar depois eu venho de novo vou ficar aqui tem que acender a luz aqui bom fica bonitinho pelo menos com as luzinhas de Natal aqui tem outro morador aqui é um quarto que tá vazio que é o banheiro que a gente toma banho que o Luiz é Alice e eu a Bianca e mais um morador cá que toma banho vai galera ó o pessoal fica tranquilo que eu não engordei tem o mesmo peso ó, o banheirinho pá agora eu vou acender a luz pra gente poder enxergar lá é a parte de baixo da casa então a gente se mexe essa câmera desfoca não é por mal vou acender a luz aqui quando a gente chega da rua tem que tirar os tênis aqui botar o chinelo porque a gente vem com o pé com neve e com sal deixa essa sujeira no chão isso aqui é sal porque eles botam sal pra gente não escorregar na rua tem que secar com um mop que é um pano de chão em inglês aqui é a frente da casa não vai dar pra enxergar muita coisa agora gente porque tá escuro e tá frio ó bom não tem deixa eu ver se tem luz aqui ó tem uma luz aqui ó aqui tem uma luz então aqui é a frente da casa vamos lá pra cozinha agora aqui é mais um quarto de um outro morador vamos para a cozinha aqui é uma dispensinha com comida aqui é o quarto de outro morador aqui ops desculpem a escuridão onde é que está isso aqui aqui é outro banheiro que é dos moradores aqui de baixo que tem uma geladeirinha eu vim por este caminho vamos entrar na cozinha vamos entrar na cozinha olha o pinheirinho acender a luz aqui que é a cozinha aqui é onde está a nossa geladeira toda essa comida aí é nossa fome como vocês estão vendo a gente já não está passando pelo contato não aguenta até demais porque a gente vai acabar engordando mas tem salada não não mas está comendo bem ó frutinha né ovinho ó opa coca não ó o refrigeradorzinho batata carne e é um indispensável sorvete copolitano aqui é o suco é o suco é assim mesmo é a polpa tu bota na gel até agora não achei suco em pó mas possivelmente deve ter em algum lugar aqui é uma das nossas dispensas azeite guardanapo chuveiro bolachinha pão e o que eu perdi a Bianca a Bianca me trocou por um pote de Nutella quando ela ver esse vídeo ela vai querer me matar eu estou dizendo que ela está comendo chocolate aquilo é para passar no pão aqui também é nosso mais massinha farinha massa café brá brá bom aqui é a cozinha né fogãozinho é elétrico no início a gente não não sabe mexer muito bem por causa da questão da temperatura que é diferente não tem fogo baixo fogo alto daí é um pouco diferente mas eu estou acostumando é muito melhor do que o fogão de casa consegui derrubar pimenta bom aqui é a parte dos lixos que eu ia falar hoje deixa eu mostrar para vocês a gente tem a escala aqui cada dia da semana alguém tem que limpar a casa a parte área comum que é o corredor e em a cozinha e pôr os lixos para a rua aqui tem dia certo para o lixo como estão vendo olha quem é o sortudo de hoje quarta-feira marco na semana toda eu tenho que limpar a casa botar o lixo orgânico que é o verde e o lixo reciclável para a rua isso é legal porque aí no Brasil não tem que a gente bota todo o lixo junto aqui não se tu não botar eles não levam se tu botar outro lixo na rua eles não levam porque esse desenho mesmo que vocês estão vendo a gente tem aqui deixa eu mostrar para vocês o problema é que agora é frio e a gente tem que aqui a parte de trás da casa aqui já é frio mesmo mesmo a gente estando dentro da casa acendeu aqui aqui tem uns sacolos para botar os lixos aqui são os lixos esse aqui é o lixinho que eu tenho que levar que é o lixo orgânico aqui a parte de trás da casa a gente faz aqui as recicláveis vocês não vão enxergar nessa escuridão que vocês estão vendo aí se dobrar à esquerda tem outros apartamentos que eles não têm acesso a casa em cima mas tem mais dois dois basements aqui tem mais duas pessoas morando que a gente não tem contato assim porque é embaixo olha esse que eu estou mostrando para vocês é um quebra-cabeça para eu ir para o Maribel que gosta de quebra-cabeça esse quebra-cabeça que é diferente porque ele tem uns joguinhos tem que achar um avião que está escondido no meio eu não vou conseguir mostrar para vocês onde é que está o avião porque é praticamente invisível o avião então eu vou ficar catando aí que também tenho mais só 20 segundos para falar porque senão não dá para pôr no YouTube então gente era isso beijo para vocês espero que vocês tenham gostado da casa amo vocês saudades